Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing pra mostrar outro item que eu adquiri aqui na Black Friday da Versace. Galera, durante todo esse mês de novembro eles fizeram grandes promoções na loja online deles e esse filme aqui tava por R$ 9,90, eu coloquei as garras finalmente. É um clássico do neo-realismo italiano, Humberto D, que é mais um filme aqui do Vitória de Ciro. Eu tava muito curioso pra assistir, eu sempre já vi coisas tão emocionantes, tão lindas sobre esse filme e agora eu finalmente vou ter a oportunidade de assisti-lo. Ele foi lançado como DVD extra dentro da coleção, dentro do Blu-ray de Ladrões de Bicicleta que foi lançado numa edição lindíssima em Blu-ray, pela Versace, também tá disponível na loja online deles. Então se vocês querem uma casada perfeita, esse filme com Ladrões de Bicicleta, que é outra obra-prima maravilhosa do Vitória de Ciro, vale a dica e entra lá na loja online e vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, beleza? Galera, e esse filme aqui é daqueles filmes que vão, que terminam, galera, e os creches sobem e as lágrimas descem, porque é um filme completamente, que vai, sabe, tocante, é um filme profundo, clássico, neo-realista, foi indicado ao panema de melhor roteiro no Oscar e a Versace lançou nessa edição de colecionador aqui. A obra máxima de Vitória de Ciro, olha só, um grande filme sobre a solidão e a velhice. Ó pessoal, Itália, início dos anos 50. Enquanto a economia do país renasce das ruínas da Segunda Guerra, os idosos sofrem com suas miseráveis aposentadorias. Em Roma, Humberto Domenico Ferrari, um funcionário público aposentado, ele é despejado por não conseguir pagar o aluguel. Na companhia de seu único amigo, Cachorrinho Flick, Humberto vaga pelas ruas buscando apenas um objetivo, viver com dignidade. Então esse filme aqui com certeza vai ser aterrador, a versão restaurada e remasterizada lançada na época pela Versace. E aqui de esses traz a vida e obra do Dessica, uma palavra do diretor e breve história do neo-realismo. Então pessoal, eu vou atirar do lacre aqui pra gente conferir os detalhes dessa edição em Amarei, beleza? Só um minutinho, vamos tentar fazer aqui um corte extremamente cirúrgico. Esse filme aqui eu tô muito ansioso pra assistir, como eu falei. E não só esse filme individual, galera, a Versace disponibilizou lá na loja deles, nessa promoção, diversas edições individuais por R$ 9,90. Tem alguns, tem alguns saindo até por R$ 4,90. Vale a pena vocês conferirem. Ó pessoal, a capinha bem de pertinho pra vocês. Só essa capa aqui já é bem emocionante, bem marcante. Aqui temos a lombada com a fotinha do Dessica, mais versão individual aí da Versace. Essa aqui é a parte de trás, com uma fotinha ali, os extras disponíveis. Pessoal, o áudio aqui é italiano e as legendas são em português. É um clássico da etapa de 52, lançado em preto e branco, que tem 91 minutos de duração. Olha só, esse filme aqui foi lançado em 2003 pela Versace. Olha que tempão, querida, essa edição aqui é bem antiga. E já nessa época a Versace já lançava essas edições maravilhosas, galera. Olha que lindo. Pessoal, o tanto que valoriza a... O tanto que as artes internas da Versace valorizam o DVD, aqui tá a bolagem do filme. E aqui essa arte interna completamente maravilhosa. Olha só, vou tirar aqui ela toda. Olha que coisa mais linda, pessoal. Ficou tudo escuro. Ficou tudo escuro aqui. Espetáculo, né, galera? Isso aqui duraria um belo de um pôster, né? Tá aí, galera, isso aqui foi a dica de hoje. Como lá no site da Versace, antes que o Black November, a promoção lá da loja online deles, acabem e os títulos esgotem. Porque o cliente tá... Falta quebrando lá. Tem, como eu falei, títulos imperdíveis. Então isso aqui, eu vou ficando por aqui. Foi a dica de hoje. Humberto, eu dei agora a assistir, me emocionar bastante. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Galera, então, um abraço a todos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.